Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é muito esperado por mim, acho que por vocês também, né? O vídeo de preparação de pele, como eu faço a minha pele quando eu vou pra uma festa, uma ocasião super especial, um casamento, alguma coisa do tipo. Então aqui estou eu com essa pele, todos os passos, tudo que eu faço, assim, realmente tudo que eu faço quando eu tenho todo o tempo do mundo, tá gente? Alguns passos são opcionais, alguma coisa você pode pular, outras coisas também você pode escolher fazer com mais detalhes, assim. Mas eu preferi fazer uma pele mais parecida com o que eu faço mesmo na vida real. Enfim, é uma pele realmente que eu gosto de fazer, assim, uma forma bem automaquiagem mesmo. Então é isso, vamos ver então como é que eu faço essa pele no passo a passo. Bom gente, vamos começar então. O primeiro passo é hidratar a pele. Eu hidratei minha pele com essa água termal que dá a venda, que eu adoro. Depois que eu hidrato minha pele, eu passo um primer, eu amo esse aqui da Smashbox, porque ele tira o brilho da pele, prepara ela pra base e faz a base durar horas e horas. Aplico um pouquinho só. E espalho por todo o rosto. Depois que eu deixo o primer assentar, assim, uns dois ou três minutinhos, eu passo pra base. Essa aqui é a minha base favorita do momento, é a Estúdio Fix Fluid da MAC, porque ela é mate, ela não brilha, mas ao mesmo tempo ela não é aquele mate que resseca muito a pele. Porque minha pele ultimamente tá meio mista, assim, meio seca em algumas áreas, aqui ao redor dos olhos, aqui às vezes no queixo. Em outras áreas ela brilha. Então eu tô gostando muito dessa base aqui por esse motivo, mas pode ser a base que você gostar. Eu vou aplicar com esse pincelzinho aqui da Real Techniques, dando batidinhas por toda a pele. Não esquece de passar nos olhos também, tá, gente? Principalmente se você tiver a pálpebra escura. Tem gente que tem a pele dos olhos aqui mais escura do que o resto. Então essa também tem que igualar. Muita gente já me falou assim, nossa, mas eu não consigo fazer uma pele bonita, eu tenho essa base, mas não fica igual a sua e tal. Não economiza, gente. A base tem que ser absorvida pela pele. Não fica esticando base na pele, não. Camadinha fininha é só pro modelo que tem a pele perfeita. Mas é claro que você também não vai exagerar, não vai passar mais porque sua pele aguenta absorver. Vai bem aqui até a orelha, ó, não esquece da orelha. Eu vou dar uma esticadinha aqui embaixo, só com o restinho do que tá no pincel, porque meu pescoço é muito branco, gente. Muito mais branco que meu rosto. E mais branco que meu colo. Agora eu vou aproveitar que a pele ainda não secou totalmente e eu vou finalizar com essa Beauty Blender da Real Techniques. Ela tira. Esse pincel tava limpinho, mas quando o pincel não tá muito limpinho, que ele já foi usado uma vez, fica aquele acúmulo de base e a cerda fica um pouco dura. E às vezes dá uma marcadinha. E fazendo assim, dando batidinhas com a esponja, você tira qualquer marcação. Além disso, eu já ouvi falar que a gente tira um pouco do óleo da base, o excesso de óleo do produto. E a pele fica mais bonita. Dando só batidinhas, tá, gente? Sem esfregar. E antes que o produto seque totalmente na pele. Por isso que eu fiz isso antes de passar na testa. Agora eu vou passar na testa. Aí, gente, eu vou deixar essa base ser um pouquinho absorvida pela pele. Eu vou passar pra um outro passo que é super importante. Eu vou fazer a iluminação dos olhos. A gente pensa muito em iluminação e o contorno do rosto, mas esquece que a sobrancelha aqui também é importante. Eu vou pegar esse lápis da Kiko, que é o que eu sempre uso nos vídeos. Eu vou pegar o lado mate dele. E vou aplicar abaixo da minha sobrancelha. Isso limpa a sobrancelha e prepara ela pra receber a maquiagem dos olhos. Essa base tem uma cobertura muito boa, então eu não vou precisar corrigir nada com corretivo. Mas se você tem acne, marca de espinha, alguma coisa, a dica é pegar um corretivo da mesma cor da sua base e passar por cima do que tá aparecendo ainda, de alguma espinha que esteja aparecendo. Pra corrigir as tão odiadas olheiras, eu vou começar com o meu Erase Paste, que é um corretivo salmão, que realmente cancela a cor das olheiras. Vou pegar um pincelzinho de cerdas sintéticas. Esse aqui não tem marca, gente. Eu comprei ele na Professional Fair, na feira aqui em BH. Eu vou aplicar ele, mas onde realmente é escuro. Onde realmente é escuro, quero dizer. Onde é mais azulado, mais arrocheado. Olha a diferença de um lado pro outro. Esse corretivo é vida. Ele é super hidratante. Vem com a Beauty Blender e dá batidinhas pra sentar. Agora eu vou iluminar com o corretivo abaixo dos olhos. Vou usar meu corretivo da MAC Pro Longwear com esse pincel aqui da Sigma. O P84. Eu tenho outros também que não tem marca. Acho que são chineses ou, não sei, americanos. Mas, enfim, é um pincel de cerdas sintéticas. Redondinho ou pinçadinho, assim, pra mim, são os melhores. Eu vou aplicar fazendo um triângulo. Você sempre me vêem fazendo isso nos vídeos. fazendo um triângulo. Dando batidinhas pra não espalhar esse corretivo salmão que a gente já aplicou por baixo. Senão a gente perde todo o trabalho. Pegando aqui, ó, gente. Repara onde tá a parte mais alta do osso de vocês, ó. É o limite. E vem ligando até aqui na ponta do nariz. Agora eu vou molhar a Beauty Blender na água termal, só um pouquinho. E vou aplicar ela pra sentar esse corretivo. Vou aproveitar que eu já tô com o pincel e vou passar um pouquinho de corretivo, ó, aqui na ponte do nariz pra iluminar. O que eu tenho feito ultimamente, gente, é iluminar a ponta do nariz, a ponte do nariz. E depois eu tiro um pouco da iluminação da ponta. Como meu nariz é mais comprido, dá a impressão que ele é um pouco menor. Mas eu não deixo de fazer o contorno aqui e iluminar pra ele parecer mais fino. Trucs! Aí quando eu tô realmente com o tempo, eu quero fazer aquela pele, assim, perfeita, eu uso esse stick aqui da NARS, que é uma base em bastão, na verdade. Ele é um... um matte multiple, isso é pra várias coisas, mas eu uso ele como contorno, porque ele é bem mais escuro que a minha pele. E aí eu aplico ele aqui, ó, no fundinho da minha bochecha. E eu vou começar esfumando com o pincel e depois eu vou terminar esfumando com o dedo. Pra finalizar esse contorno, eu vou pegar o meu bronzer da NYC em pó e vou passar por cima desse creme. Concentrando aqui, ó. Pegando bem na beiradinha do pincel. Continuando o contorno, então, gente, o resto do rosto eu prefiro fazer com pó pra ficar mais suave e não ter chance, assim, de errar. Eu faço um pouquinho de contorno aqui no queixo pra emagrecer o cachinho. Embaixo, ó. pra salientar mesmo esse fundinho. Mesma coisa eu faço aqui. Apesar de que ultimamente eu tô de franja, vocês sabem, mas... Enfim. Aqui na têmpora, chegando até o contorno que a gente já tinha feito, ó. Agora no nariz, o mesmo bronze. E eu vou pegar bem na beiradinha. Na lateral do nariz. Chegando até a sobrancelha, ó. Fazendo esse fundinho natural da sobrancelha. acentuando ele. Isso aqui ajuda a juntar os olhos pra quem tem os olhos muito separados. Quem tem os olhos mais juntos evita de fazer isso. E eu vou fazer também, apesar de que eu iluminei, vou fazer o truque que eu falei com vocês. Eu ilumino, depois... Eu ilumino, depois eu venho e escondo a ponta do nariz, só. Ó. Dou uma reforçadinha aqui pra deixar a ponta do nariz mais quadrada. E a pontinha eu dou uma escurecida. Agora esfuma bem com o pincel. Se precisar, usa o próprio dedo pra esfumar também. Então, ó. Onde não veio corretivo, vem bronze. Só, gente, que essa hora é muito cuidado, tá? Muito cuidado pra não exagerar. Se tiver muito, ó. Pra mim aqui, ao vivo, tá muito. Eu venho com o dedo e tiro o excesso. Eu sei que às vezes no vídeo não parece. Eu vou esfumar essa pontinha também aqui, ó. A ponta interna. No vídeo, às vezes, não parece. No vídeo, às vezes, parece que tá bom e tá bonito. Mas na vida real é que conta. Então, eu vou fazer pra vocês de acordo com o que eu tô vendo aqui mesmo. Agora, minha gente, eu vou passar pro blush. Vou passar um blush rosinha. E o blush vai onde, gente? O contorno vai embaixo, o blush vai em cima, pegando um pedacinho do contorno. Mas concentrando mais, eu gosto, tá? Essa é a preferência pessoal. Tem gente que não gosta de passar blush na maçã, mas eu gosto. Então, vem por cima do contorno, ó. Contorno aqui, blush em cima. Rosinha. Ou não. Esse aqui é rosinha. E eu gosto também de passar um pouquinho no queixo pra dar um ar de bronzeado, assim. E no nariz. Um pouquinho aqui também. Porque é nessas áreas que o sol bate. Então, dá um ar de saúde. Por cima desse blush, na linha de cima, eu vou passar um iluminador. Esse aqui é o Hybin da Benefit. Mas vocês podem passar o Fashion Show da Yes. Podem passar só um pó. Se não quiserem passar o cremoso, mas eu tô indo assim, full glam, sabe? Glam total. Vou espalhar com o dedo mesmo. Aqui, ó. Onde é o iluminado? Bem no ossinho, a parte mais alta do seu rosto. Subindo, fazendo um ser aqui com a sobrancelha, ó. Esse aqui é cremoso, ele dá um brilho bem bacana. Nesse momento, me deu um frio na barriga, porque eu não sei se filmou os últimos, sei lá, dez minutos. Ai, Jesus. Vamos lá. Então, o iluminador por cima no C. E um pouquinho aqui também, ó. Na ponte do nariz, onde a gente tinha colocado corretivo, seguindo a mesma lógica. Gente, tem gente que gosta de colocar iluminador aqui pra dar volume na boca. Tem gente que gosta de colocar aqui embaixo pra dar um volume no queixo. Eu não sei, eu sou um pouco, assim, desconfiada de muito iluminador demais em áreas que podem parecer suor, sabe? Eu acho que o iluminador aqui em cima faz todo sentido, porque aqui a gente não transpira, né? Assim, agora, aqui no centro do rosto, aqui na boca, no queixo, são áreas que a gente pode transpirar. Então, acho que fica um pouco confuso, assim, sabe? É suor, é brilho. Então, eu vou concentrar mesmo no que eu faço normalmente, que é só aqui em cima, um pouquinho no nariz, tá? Bom, gente, como essa base é muito sequinha, eu não sinto muita necessidade de passar pó por cima dela, até porque com o creme aqui do contorno, né, a base, o bastãozinho de contorno e o pó por cima, o bronzer, eu acho que ficam muitas camadas. Então, eu prefiro passar por último um pó translúcido como o Prep & Prime da MAC pra segurar o brilho, tá? Então, eu pego o pincel e dou batidinhas por toda a pele. além de deixar a pele super bonita, eu só não vou passar por cima do iluminador, tá? E por último, não pode faltar um spray fixador de maquiagem, esse aqui é o All Nighter da Urban Decay, mas aqui no Brasil também tem várias marcas disponíveis em farmácia, com preço bom e tal. Eu vou bater esse aqui bem, assim, generosamente, até ele... eu sentir que a pele tá toda molhada. Então, é isso, gente. Voltei agora com o olho pronto e a boca, o batom. A pele, então, fica assim. É uma pele que eu gosto muito, que é uma pele um pouco mais, assim, eu não diria natural, porque a base é bem pesada, mas é uma pele, assim, simples, sabe, de fazer. Uma pele de auto-maquiagem mesmo, mas que dá um efeito bonito, que dá dimensão no rosto, que dá brilho e iluminação. E eu gosto muito, assim, eu gosto muito do resultado nas fotos, quando eu vou em festa, em casamento, eu tiro foto. E aí eu resolvi trazer pra vocês, vocês estavam me pedindo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Até o próximo vídeo, então. Não se esqueçam de assinar o canal, clicar no joinha e clicar na campainha do lado do botãozinho de assinar o canal pra receber as notificações do canal. Porque muita gente aqui, tá? Assinou o canal, tá aqui, mas não tá recebendo as notificações, então não fica sabendo quando tem vídeo novo, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!